Nós estamos no Parque Ibirapuera, aqui em Aparecida de Goiânia, essa aqui é a rua R13, tem asfalto, tudo certinho, mas basta andar um pouco pra gente já chegar nessa rua aqui, que é a rua R5B, que tá assim, ó, na terra. Pra andar aqui, tem que colocar uma bota, uma botina. E aí na época de chuva, a água que escorre vai fazendo essas crateras aqui, ó. E na época de seca, é poeirão. E aí os moradores estão na bronca, querem providências, porque não dá pra ter uma parte do setor asfaltado e a outra parte sem asfalto. O setor tem mais de 40 anos e não tem asfalto. A gente foi contemplado com o benefício do asfalto, só que infelizmente, por negligência da Enel, que não retira os postes da rua, a gente não tem esse benefício, que é um direito nosso, segurado, e não tem como uma viatura chegar aqui na rua de casa, um SAMU chegar, e a insegurança só aumenta por conta dessa inviabilização do asfalto, que a Enel teme não tirar os postes. Agora o Álvaro, ele mora aqui, você mora aqui há mais de um ano, né, Álvaro? Só que você comprou essa casa aqui antes e tava esperando o asfalto chegar pra mudar, e teve que mudar sem asfalto mesmo, porque não chegou, né? Justamente. Eu comprei essa casa, já tinha uns 5 anos, e falei assim, quando o asfalto vir, a gente muda pra casa, né? A gente vai ter o benefício do asfalto, a casa é uma casa boa, porém, infelizmente, a gente tá se deparando com essa realidade. O Álvaro mora nessa casa aqui, e os moradores dessa rua já receberam 3 vezes uma notificação igual a essa aqui, ó, a notificação da Enel, falando que vai ser interrompida a energia elétrica pra troca dos postes. A notificação chega, mas a equipe mesmo, pra fazer a retirada, a remoção dos postes, não, né, Álvaro? Não vem, e a gente fica aguardando, né? A gente se prepara, a gente deixa tudo organizado, pra que a gente possa receber essa falta de energia, porém, a gente só fica com o transtorno, e o benefício, ele não vem. A Prefeitura de Aparecida já colocou essas estacas aqui, ó, pra delimitar onde o meio-fio vai vir. E a gente pode perceber que o poste tá praticamente na rua, por isso que é necessário fazer a remoção dos postes, pra que o meio-fio venha aqui, onde essas estacas estão demarcando, e a Prefeitura consiga fazer o asfalto. A gente tá aqui com outra moradora, a reclamação é a mesma e de muito tempo, já dura muito tempo esse pedido de vocês por um asfalto aqui, né? Exatamente. Eu já tenho 3 anos que moro aqui, a gente comprou a casa, e a gente comprou com o intuito de passar asfalto, né? Porque se a gente soubesse que passasse tanto tempo sem asfalto, a gente não teria comprado essa casa aqui. Então, assim, a gente tem criança de colo, a gente precisa sair de carro, e não tem condições de sair de carro. Como se não bastassem os vários problemas com a falta de asfalto, só um dos postes de iluminação na rua inteira tá funcionando. Ou seja, além de poeira e lama, os moradores enfrentam a insegurança. Eu chego sempre às 8 horas da noite com medo, e quando for descendo já tem que mandar para os postos já ligar para abrir o portão. A gente tá a pouco mais de 50 metros dos moradores lá da R5B, nessa rua aqui que é a R14. Aqui o asfalto chegou. A Enel conseguiu fazer a remoção dos postes, foram 5 postes removidos e colocados ali mais próximos às casas. A gente percebe que aqui, ó, o meio fio tá bem recente, o asfalto bem recente, mas a gente cai no mesmo problema andando mais um pouquinho. Aqui chegando já na rua R1, continua sem asfalto, continua chão, terra, poeirão e lama quando chove. Ou seja, parte do problema é resolvido de um lado, mas permanece do outro. A Prefeitura de Aparecida asfaltou a maioria das ruas do bairro, onde os postes já foram realocados. E informou que aguarda o serviço da Enel para dar continuidade ao trabalho nas ruas que ainda não tem asfalto. Enquanto isso, quem mora por aqui é obrigado a esperar. Não sei o que a gente tem aqui de tão ruim que não pode nos beneficiar, né, com o direito nosso.